Agora vamos a Maceió, no Alagoas, com a Rádio Correio e CBN, é isso. Gilson Gonçalves. Alô, Gilson, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Eu gostaria de enfatizar, ministro, que a região Nordeste é uma das regiões que mais cresce no país hoje em relação ao turismo. E em Alagoas, está com uma grande frequência do turismo o cruzeiro marítimo. Eu queria saber quais são os investimentos que existem, planejados, qual a programação que existe nesse setor do turismo aqui para Alagoas, em especial para o Porto de Maceió. Gilson, bom dia. O Ministério do Turismo tem apoiado, ao longo do tempo, bastante as demandas que vêm tanto do governo do Estado como das prefeituras do roteiro turístico de Alagoas. Eu preciso lembrar que nós apoiamos fortemente a construção do novo aeroporto, o Zumbi dos Palmares, aí em Maceió. Estamos apoiando todas as avenidas que vão fazer um entorno para a chegada do turista até o aeroporto. E vamos continuar apoiando. Eu não tenho, assim, no momento, ainda, a certeza de que tenha chegado uma demanda que se refira ao turista, apoio de investimentos turísticos para esse tipo de solicitação que você colocou. Mas, se viesse, era sempre muito bem olhada. Maceió é um grande destino, tem uma movimentação turística enorme, atrai cada vez mais turistas. E o Ministério do Turismo tem um olhar todo especial para Maceió, para o Estado de Alagoas como um todo. Mais alguma pergunta, Gilson? Não, só agradecer a oportunidade e agradecer também e parabenizar o Ministério do Turismo pelo trabalho que vem sendo feito em todo o Brasil.